Nós temos um serviço importantíssimo, a gente pode até falar mais disso, que é a Patrulha Maria da Penha. Nós fazemos um atendimento de visitas. A Guarda Municipal visita aquelas mulheres que têm medida protetiva, faz relatórios, verifica se o agressor está visitando a casa dela, se ela está recebendo mensagem. Inibe, que ele vá lá porque ele sabe que aquela viatura está sempre passando, acompanhando o caso daquela pessoa. Tem até um aplicativo, um número específico que liga da Maria da Penha. Sim, hoje nós temos projetos para criar o botão de pânico, o aplicativo e tal, mas hoje o que temos é que as assistidas têm um número direto do patrulheiro que atende ela. Direto do número da Patrulha Maria da Penha. Então ela manda mensagem, telefona. E tem muitos casos na Patrulha Maria da Penha que a pessoa está... Direto acontece, às vezes a pessoa não consegue ligar, então ela consegue ir no banheiro, por exemplo, ela manda uma mensagem para o patrulheiro através do WhatsApp. Olha, eu não estou conseguindo ligar, ele está aqui e tal, está aqui na minha casa. E aí a gente envia a viatura. Isso acontece muito. E o doutor Alceu até fala, né? É bom até já aproveitar a oportunidade para destacar. A Patrulha Maria da Penha não só protege pessoas de relacionamento, por exemplo, homem, mulher, esposa e marido. Ela protege também, às vezes, mães dos filhos. Então, às vezes o filho é um usuário de droga, está furtando coisa dentro da casa, está roubando coisa dentro da casa, está agredindo a mãe, a irmã, por conta de um distúrbio, de uma violência, por conta do uso de drogas. Então, a Patrulha Maria da Penha faz muitas assistências às mães que precisam dessa proteção também. Então, voltando lá na questão da PEC, da mudança, mudando para a Polícia Municipal, a Guarda Municipal vai ficar, a Polícia Municipal vai ficar com essa parte preventiva, por exemplo, perturbação de sossego público, que o pessoal com som alto atrapalhando, parte do CEROL, parte de crimes de tráfico de droga no centro da cidade. Então, tem um monte de competências que a Polícia Municipal vai fazer por ser uma Polícia de proximidade, com agentes que são concursados na cidade. Então, o que acontece? A Polícia Militar, a Polícia Civil, às vezes o cara está trabalhando em Rio Preto, mas ele não é de Rio Preto, ele é de São Paulo, é de Ribeirão Preto, é de Santa Fé do Sul, é de Catanduva. Então, ele não conhece tão bem a cidade quanto o Guarda Municipal, o Policial Municipal, que está aqui, é daqui, geralmente prestou o concurso para trabalhar na sua cidade. E isso traz uma proximidade também da Polícia Municipal com a sociedade. Isso é muito importante. Exatamente. Às vezes, por exemplo, o Policial Municipal mora ali naquele bairro, as pessoas sabem que ele mora ali, então tem até essa proximidade de vizinhança. Ele conhece todo mundo na rua. Conhece ali na rua. Ele conhece ali na rua.